Continuando a nossa quarta sempre bem política aqui pra gente falar com os pré-candidatos hoje nós vamos conversar com outro pré-candidato, este é o governo do estado de Santa Catarina, ex-prefeito de Jaraguá, duas vezes, dois mil dezessete, dois mil e vinte, dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois. Antídio Lunelli, do MDB, seja bem-vindo aqui na Rádio Menina, boa tarde, hoje com chamada de vídeo, está nos acompanhando também ao vivo, tudo bom? Prefeito, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a Dilson de Souza da Rádio Menina de Balneário Camboriú, é um prazer enorme poder conversar com vocês e todos os ouvintes, né? Desta grande rádio, deste grande meio de comunicação e informação importantíssimo, falarmos sobre as eleições, falarmos sobre a democracia, né? Enfim, sobre o futuro dos nossos catarinenses. Muito obrigado, é um prazer enorme. Prazer ouvi-lo também, eu gostaria já de imediato saber como é que tá essa caminhada aí pra tentar estar disputando as eleições como candidato oficial depois da homologação ao governo do estado de Santa Catarina. Muito bem, Adilson, nós estamos fazendo um trabalho por todo o estado de Santa Catarina, né? Falando com as instituições, com as entidades de classe, as nossas associações comerciais e industriais do estado de Santa Catarina, né? Nossa Câmara de dirigentes lojista, enfim, empresários com a população visitando os nossos hospitais, né? E ouvindo a nossa população. Então, nós estamos conversando e falando fora da bolha política, né? Por todo o estado de Santa Catarina e levando o nosso nome, né? O nosso partido, que o nosso presidente Celso, desde que, quando foi eleito, né? Durante todo o seu mandato, os dois anos, ele trabalhou sempre com o seu slogan, o MDB mais próximo das bases. E este grande trabalho foi feito nos duzentos e noventa e cinco municípios do estado de Santa Catarina e nós estamos levando a risca, né? E trabalhando fortemente nós, que somos de uma família muito simples, né? Que viemos da agricultura, que ficamos lá na roça até os dezesseis anos, que também fomos funcionário, empregado, né? Que mais tarde iniciamos a nossa empresa, que completou quarenta anos, no dia primeiro de outubro do ano passado, com mais de cinco mil colaboradores. Então, fomos dar a nossa contribuição, levando gestão todos os dias para a administração pública, nos colocando à disposição em Jaraguá do Sul. Chegamos em um momento bastante difícil, fizemos grandes mudanças, grandes avanços, né? A nossa cidade hoje é totalmente diferente e fomos a reeleição, primeiro prefeito reeleito na história de Jaraguá do Sul, com mais de setenta por cento. E aí, dentro do nosso partido, começou a se cogitar o meu nome, né? Nós tínhamos três pré-candidatos, que era o nosso próprio presidente Celso Maldaner, o nosso senador Dário Berger e eu também, né? Onde que os nossos diretorianos de todo o estado de Santa Catarina poderiam votar, né? E escolher, então, o seu pré-candidato, né? O seu candidato ao governo do estado, representando o MDB. E esse nome foi o meu e eu estou à disposição fazendo este grande trabalho por toda Santa Catarina. Nesses contatos que o senhor está fazendo com todos os empresários, com a população, né? Com instituições também, sociedade civil, qual é a necessidade que o senhor vê mais hoje que o estado necessita no momento? É, prezado Adilson, em primeiro lugar, né? Santa Catarina tem um seríssimo problema relacionado à questão da infraestrutura, né? Tanto as nossas rodovias federais, quanto as nossas rodovias estaduais, as nossas SCs, né? Estão em um verdadeiro estado de calamidade, né? Veja bem, os grandes projetos do estado de Santa Catarina, eles foram abandonados, né? Durante este governo e o que que acontece, né? Nós, por exemplo, a rodoferroviária, a questão da ferrovia, né? Estava totalmente abandonado. Nós hoje levamos para vir de São Miguel do Oeste, por exemplo, aos nossos portos, em torno de 22, 23, 24 horas, para chegarmos aos nossos portos. Então, eu diria que em primeiríssimo lugar, nós temos um grande problema de infraestrutura no nosso estado de Santa Catarina. Depois nós temos a questão da saúde também, a ambulância ou terapia, que ainda acontece hoje, onde que nós temos pessoas, pacientes, né? Que vêm do oeste catarinense para fazer um exame ou para se tratar em Florianópolis. Isto é inadmissível, prezados ouvintes. Então, isto também precisa acabar e a saúde tem que ser tratada regionalmente. Isto tem que ser revisto. Nós temos um problema seríssimo, por exemplo, em relação à questão da energia elétrica no nosso estado de Santa Catarina. A nossa Celesc, hoje, é uma vergonha, vergonha. Ela está que nem a Petrobras, ela só pensa em resultado, resultado, com uma prestação de serviço péssima, péssima. Os nossos agricultores, hoje, do nosso interior, carecem da energia trifásica. Para os senhores terem ideia, os nossos agricultores no interior não têm condições sequer de ligar um refrigerador de leite, né? Um resfriador de leite. Vejam a barbaridade que está acontecendo, né? Outra questão que também nós temos, a questão, por exemplo, da própria educação, né? Com tanto dinheiro hoje destinado à educação, não chega nas pontas. Nós, quando assumimos Jaraguá do Sul, para que os senhores tenham ideia, faltava papel higiênico, papel toalha nas nossas escolas estaduais. Isto é uma vergonha, o estado em que se encontra hoje a educação do nosso estado de Santa Catarina, né? E por aí vai. Nós temos tantos e tantas questões, né? Tanto é que o nosso governo, pela falta de projetos, né? Aqueles dois primeiros anos confusos, fica governo, sai governo, impeachment, aquela situação toda, a nova política, nova política. Gente, não existe nova política ou velha política, existe a boa política e é isso que nós precisamos resgatar. Então foi, 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 aqueles dois anos, teve que fazer grandes acordos para a governabilidade do estado de Santa Catarina e aí até ali está tudo certo, porque ninguém quer o mal de Santa Catarina, né? Esse estado maravilhoso, empreendedor, né? Que nós temos aqui, essa nossa diversificação da nossa economia. Agora, nós estamos vivendo, né? Colhendo frutos de situações que foram vistas e plantadas lá atrás pelo nosso saudoso governador Luiz Henrique da Silveira e hoje nós estamos colhendo esses frutos, mas para o futuro, o que nós estamos fazendo, quais são os projetos que nós precisamos, entende? Então esta toda a situação que eu digo que Santa Catarina precisa de mãos firmes, como eu falei antes, nós que sabemos o que quer ser um colono, o que quer ser um empregado, um operário, o que quer ser um empreendedor, um comerciante, um prestador de serviços, né? Nós passamos não nos dois lados da mesa, nós já passamos pelos quatro cantos da mesa e Santa Catarina precisa disso, precisa de um gestor, de um empresário, é isso que se faz necessário. Quem lhe acompanha nessa caminhada? Já foi escolhido essas alianças que a gente sabe que é necessário também para o enfrentamento final? O senhor já está definido, já o partido definiu, quem é vice? O que acontece, prezado Adilson e prezados ouvintes da Rádio Menina de Balneário Camboriú, o que acontece é o seguinte, nós temos até o dia cinco de agosto, dia cinco de agosto, hoje todos os pré-candidatos, né? Estão andando pelo estado de Santa Catarina, que pode ser até que tenhamos um número de oito, pode ser até que tenhamos um número de oito candidatos, né? Pode ser neste momento. Agora, o que acontece é o seguinte, lá no dia cinco de agosto, né? Eu sempre digo o seguinte, aos quarenta e sete minutos do segundo tempo, certamente haverá os acertos das coligações. Eu, como sou um homem de convergência, de diálogo, todos os partidos que tiverem afinidade conosco, eu converso tranquilamente, né? Eu me coloco como um centro-direita, que eu sou, o nosso partido é um partido grande, um partido nervoso, nós temos diversas alas desde esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita, que é a minha linha, né? Então, ele é um partido muito grande e que não tem dono. Diferente de outros partidos, que tem dono, que tem verba, onde que define quem vai ser candidato, quem não vai ser candidato. Nós, não. Nós somos altamente democráticos. Então, eu diria que eu não tenho só afinidade com a esquerda, né? Mas também isso não significa de que as pessoas não possam entender o nosso trabalho, porque no social nós somos muito fortes também e entendemos muito bem, né? Então, eu diria, prezado Adilson, que isso acontecerá lá na frente. Nós, neste momento, precisamos trabalhar e apresentar para, nos apresentar para os catarinenses. Pré-candidato ao governo do Estado de Santa Catarina, Antidio Lunelli, empresário, fundador do Grupo Lunelli também, ex-prefeito de Jaraguá do Sul por duas vezes. Muito obrigado pela entrevista conosco aqui da Rádio Menina de Balneário Camboriú. Boa sorte, boa caminhada. Muito obrigado, Adilson. Muito obrigado a todas as pessoas que nos ouvem e nos assistem e dizer que nós fazemos um trabalho com seriedade, com honestidade e com transparência e é isso que nós precisamos fazer. Valorizar o dinheiro público e fazer o investimento certo onde que ele realmente deve ser e chegar. Muito obrigado pela oportunidade, contem sempre conosco e fica aqui o meu fraternal abraço.